Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências, aqui com o professor Arlon Francisco. Bem, pessoal, antes de iniciar a aula, peço logo a vocês, dá esse joinha, deixa esse like aí, que é muito importante para fortalecer o canal. E bem, pessoal, vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Bem, pessoal, só lembrando a vocês que a nossa aula de Ciências é uma aula na modalidade EJA, uma aula voltada especificamente para o pessoal do oitavo ano. Então, você que é do oitavo ano, presta bastante atenção nessa aula. O nosso tema de hoje é doença de Chagas e equistossomose. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre doença de Chagas. Pois bem, o barbeiro é um inseto de árvores noturnos, que se abriga em fresta, troncos de árvore, ninho de pássaros e etc. Costuma se abrigar-se também em casas de madeiras e casas de pau, a pique. Particularmente, aquelas cobertas com palha. O barbeiro é um vetor de um micro-organismo. O tripanassoma, que vive no sangue da pessoa contaminada. Ao picá-la para alimentar-se do sangue, o barbeiro adquire o parasita. Depois, ao picar uma pessoa saudável, ele elimina fezes contendo o parasita próximo ao local da picada. Quando a pessoa coça o local, arrasta as fezes do barbeiro, possibilitando a penetração do tripanassoma na corrente sanguínea, através do orifício da picada. Nos primeiros dias, após a picada, os sintomas são febres e mal-estar, que logo se desaparecem. Por isso, a pessoa nem desconfia de que esteja contaminada. Com o tempo, porém, o parasita acaba se alojando no coração, fazendo com que ele cresça e até dificulte o bombeamento do sangue. Não existe cura para a doença de Chagas. O tratamento é feito com medicamentos que controlam os sintomas, permitindo a sobrevivência, ou seja, permitindo a sobrevida ao seu portador. Hoje em dia, a doença de Chagas está controlada no Brasil. A prevenção é realizada mediante a aplicação de inseticidas, que eliminam o barbeiro, ou seja, tem que eliminar o inseto. Existem, porém, regiões dos estados de Minas Gerais, Bahia e Pará, onde o barbeiro ainda existe. A descoberta da doença de Chagas. Pois bem, em 1907, o médico e cientista mineiro Carlos Chagas soube da ocorrência de um besouro que picava o rosto das pessoas. Por isso, era chamado barbeiro. Chagas encontrou o inseto do barbeiro, o mesmo parasita que pesquisara em macacos doentes, na região de La Sanse, Minas Gerais. Mais tarde, ao examinar o sangue de uma menina com febre, encontrou novamente o parasita e descobriu que a doença que ganhou seu nome, hoje doença de Chagas, era causada pelo parasita transmitido pelo barbeiro. Esquitosomose. A esquitosomose é causada por um verme, chamado esquitosoma, que se aloja nas vias do intestino e do fígado dos seres humanos. Calcula-se que cerca de 7 milhões de brasileiros tenham essa doença. Os ovos chegam à água de lagos e represas, junto com as fezes das pessoas contaminadas, geralmente transportadas pela água das chuvas ou dos rios. As larvas que nascem dos ovos ficam livres na água por apenas dois dias. Para sobreviver, elas devem abrigar em um caramujo de água doce, chamado de planorbidel. Esse caramujo e todos os organismos que abrigam larvas dos parasitas são conhecidos como hospedeiros intermediários. O ser humano e qualquer organismo que abrigue o parasita adulto são chamados de hospedeiros definitivos. O combate à esquitosomose depende de medidas de saneamento para evitar que fezes humanas cheguem às águas. A população de caramujos pode ser controlada com produtos químicos ou com a criação de peixes que se alimentam deles. Entretanto, as pessoas também devem evitar o contato com a água em que os caramujos são encontrados. Ou protegem-se com botas e luvas de borracha. No início, a doença causa febre, falta de apetite, mal-estar e oceias. Esses sintomas, comumente, desaparecem. Ou seja, eles vão desaparecer. Mas pode ocorrer um aumento do fígado com inchaço do abdômen. Por isso, a doença também é chamada como barriga d'água. Bem, pessoal, agora para apimentar um pouco mais a nossa discussão, trago esse desafio para vocês. Veja bem. Por que a melhoria das condições de vida reduz casos de doença de chagas? E aí, pessoal, resolvam esse desafio aí. E agora, vamos colocar em prática tudo o que aprendemos na hora de hoje dentro de uma atividade. Isso mesmo. Esse link que está aparecendo aqui na tela de vocês, pessoal, também está na descrição desse vídeo, certo? Corra aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar esse link. Estará à frente do nome atividade. Clica nesse link aí que vocês vão ser direcionados para o Google. Lá vai responder um formulário com várias questões. Assim que responder esse formulário, não esquece de clicar no botão Enviar. Encambia de volta para mim que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. Certo, pessoal? Bons estudos e mãos à obra. E agora, para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Ou seja, pessoal, se eu não tentar, eu nunca vou conseguir conquistar algo. Preciso tentar primeiro para ver se eu vou acertar ou errar depois. Certo? Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez, dá aquele joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e, se possível, também ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula. Tchau, pessoal.